É isso aí, estamos saindo agora da cidade de Juazeiro do Norte Estamos indo agora para a cidade de Fortaleza A galera já está ali na frente O nosso projeto é Chega hoje em Fortaleza, se assim Deus nos permitir É, a cidade de Juazeiro do Norte Está ficando praticamente aí para trás Acabamos de deixar agora a cidade de Juazeiro do Norte Já são 5 horas da manhã Está aí na minha frente o comboio Lá na minha frente, puxando o comboio, está em Narcanjo E sua digníssima esposa, né? Ponteira E vai as outras galera dos triciclos aí E eu estou indo aqui Atrás, né? E se você quer saber para onde a gente está indo hoje Continue assistindo o vídeo aí Porque a gente está indo para o lugar maravilhoso, viu rapaziada? O lugar que nós estamos indo aí é top, viu? Top mesmo, é topado o lugar Quero ter de deixar e agradecer, né? Aquela família a qual nos acolheu três dias Aqui nessa linda cidade de Juazeiro do Norte Que Deus ele possa continuar abençoando fortemente essa família, né? E é isso aí Vamos meter marcha Porque o dia ele só está simplesmente começando Ainda tem muita estrada ainda para a gente meter marcha, viu? É, rapaziada Tomei um susto no estante ali, viu? Veio um camarada com a High Lux, né? E aí ele me ultrapassou Ele me ultrapassou Depois ele ultrapassou, né? O rapaz que está com o triciclo aí na minha frente E aí ele não andou 500 metros E aí ele freou a High Lux no meio da pista E aí parou E aí o que acontece? O triciclo não tinha como sair Porque ele estava colado no triciclo, entendeu? E aí o triciclo teve que parar no fundo da High Lux E aí eu vim atrás aqui, rapaziada Eu imaginei logo, é, rapaziada É um assalto, viu? Vamos tomar o triciclo, viu? E aí Eu encostei a moto próximo à High Lux, né? Que eu estava indo também Não tinha como eu voltar E não poderia fazer isso, né? Porque a gente está todo mundo junto aqui E estamos Então se estamos juntos Estamos aqui para encarar o que der e vier E aí eu passei pela High Lux Parei na frente e aí Mandei o rapaz do triciclo dar uma ré E passar por ela E fiquei em pé Chamando o rapaz do triciclo, né? E aí deu para eu ver dois jovens Vem da High Lux, né? Parado Aí os dois me observando Mas não me disseram nada também Não amostraram o arma Não amostraram nada, né? E aí o rapaz do triciclo deu a ré E aí ultrapassou ele E aí seguimos viagem De repente ele veio atrás Da gente Andou mais ou menos um quilômetro ainda Atrás aqui da minha moto E eu observando Quando chegou ali embaixo do trecho Eles fizeram a curva em cima da pista aqui E voltaram, viu? Eu não sei qual foi deles não, né? Mas Boa intenção Eu tenho certeza Que eles não tinham, viu? Tenho certeza absoluta Que eles não tinham boa Boa intenção, viu? Mas É isso aí, né? Imagino que estamos na Na estrada Estamos aqui para Encarar esses perrengues, né? Faz parte da Da viagem É Estamos passando aqui Pela Uma cidadinha aqui Chamada Caririacu Caririacu BR-230, né? A BR-230 Para pegar ela Entrando ali A direita, ó Se entrar a direita ali Você vai pegar A BR-230 Conhecida Como a Transamazônia É A BR-230 A BR-230 Doido A BR-200 A BR-330 A BR-230 Vamos lá. É. Acabamos de atravessar a cidadezinha, né? Chamada Caririassu. Agora estamos pegando um trechozinho aqui. Trecho é esse, rapaziada. Aqui tem umas duas curvinhas, viu? Vocês podem observar aí, ó. Bonito lugar, viu? Aqui é uma serra, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De lá de cima dá pra ver os carros passando aqui na parte de baixo. Tchau. Tchau. O pôr do sol O pôr do sol não O nascer do sol, viu? Olha que nascer de sol lindo Tá parecendo as serras Mineiras, viu? Quando ela passa lá embaixo A pista lá Aqui é no estado do Ceará Estamos aqui ainda no estado do Ceará A gente tem três dias aqui no estado do Ceará, viu? A gente ficamos ali acampado, né? Na cidade de Juazeiro do Norte Mas a gente visitamos algumas cidades, né? Aqui no estado do Ceará A gente foi ali na cidade chamado Exu Vamos lá visitar alguns pontos turísticos A gente foi ali também na cidade chamada Crato, né? A gente foi em Crato Outra cidade linda Crato também, viu? Gostei muito da cidade de Crato E aí E aí Estão andando aqui só 55, 60 Andando só na maciota Sem pressa É uma expedição mesmo Então não precisa pressa O importante da gente É visitar As cidades Os estados E finalizar essa expedição Com sucesso Esse é o nosso objetivo Acabei de passar Pela placa ali E essa placa Ela estava Dizendo que A 19 km A gente vamos passar Pela BR 230 Então Aqui há mais ou menos Uns 20 minutos A gente vamos estar cruzando aí Pela famosa Pela famosa e desejada Por muitos motociclistas aí A BR 230 Eu Só conheço Um pequeno Trecho Dessa BR 230 Quando eu estava Na expedição Ali junto ao Max Silva A gente ia para Manaus O nosso projeto O nosso projeto Era fazer a BR 230 E a BR 319 Então eu Comecei a fazer a BR 230 Ali no estado do Maranhão Ali na cidade de Iriaginão Perdão rapaziada Eu comecei a fazer a BR 230 No estado do Piauí É isso mesmo Ali no estado do Piauí Numa cidade Chamada Picos Depois da cidade Picos ali Eu Dei início Pela BR 230 E Fui até No estado do Maranhão Eu fui Na BR 230 Até na cidade Ali de Carolina No estado do Maranhão Passei Pela Algumas cidadezinhas No estado do Piauí Outra cidade No estado do Maranhão Tudo pela BR 230 Então Esse trecho Dessa BR 230 Aqui no estado do Ceará Eu não conheço Mas Dentro de Alguns minutos Eu vou estar conhecendo Essa BR 230 No estado do Ceará Essa Essa Essa